Música Bom, o Sebrae aqui é um importante canal de atendimento de todos os Sebrae São Paulo e aqui em Bauru, da mesma forma. Nós temos atualmente 11 pontos de atendimento espalhados pela nossa regional que representa 32% dos municípios que compõem a regional Bauru. Isso representa na ordem de 72% de todos os pequenos negócios instalados, montados aqui na região. Para nós, é importante também mencionar a importância das parcerias que nós temos para a instalação dos pontos de atendimento, que é composto basicamente por prefeituras municipais, associações empresariais, que nos ajudam, nos apoiam, desde a infraestrutura local e também o corpo técnico que é então capacitado pelo Sebrae São Paulo. Importante dizer que não somente esse apoio é dado pelas prefeituras municipais e pelas entidades empresariais, mas principalmente na montagem da estratégia de atendimento que será então definida na região que está instalado o ponto de atendimento. O Sebrae sempre esteve muito presente na nossa vida empreendedora. Eu sou sócia da Cora T-Shirts, é uma marca de camisetas femininas que eu fundei junto com a minha irmã, Carolina. E como eu disse, ele sempre esteve muito presente na nossa vida. Foi através, assim, a gente tem uma existência pequena, nós temos um pouquinho mais de dois anos de existência, a empresa, mas desde o início a gente sempre pôde contar com o Sebrae através dos cursos e palestras que foram essenciais para a gente adquirir o conhecimento, para gerir e desenvolver o nosso negócio. Os empresários, as pessoas que procuram fazer a abertura de empresa, elas têm um pouco de receio de fazer o planejamento, de iniciar o seu negócio com o planejamento. Normalmente, eles vêm com aquela intenção mesmo de abrir e já começar a trabalhar. E o Sebrae traz todo esse planejamento, esse antes da abertura. E os empresários foram conhecendo o trabalho do Sebrae e incorporando essa ideia. Aqui eu atendo potenciais empresários que estão pensando em abrir um negócio. Às vezes a pessoa já tem uma ideia na cabeça, já sabe o que quer abrir, só está com dúvida na formalização. Às vezes ela tem dúvida do que ela pode abrir, qual o mercado interessante para a Jaú, tem um pouco de insegurança no ramo, no ponto de comércio que ela vai alugar. E atende empresários que estão com problema na parte administrativa da empresa ou com problema na gestão. O curso mais procurado aqui é sempre na área de finanças. O pessoal tem muita dificuldade para o controle financeiro da empresa. Então ele sabe que ele está vendendo, ele está alcançando o público dele, mas ele acaba não vendo o resultado. Então às vezes ele tem dificuldade para controlar o caixa, ou para formar o preço de venda dele, ou o preço do serviço. E aí ele procura o Sebrae. Então todas as oficinas que envolvem finanças são as mais procuradas. Nosso maior sonho era abrir um e-commerce. O início da Cora foi a venda por mídias sociais. Mas o nosso principal objetivo era transformar ela num e-commerce, num site onde eu pudesse vender todas as minhas camisetas. E o Sebrae foi o alicerce disso. Através de todo esse conhecimento dos cursos, das palestras que a gente fez e continuou fazendo, a gente viu que foi essencial, foi fundamental para a gente alcançar esse sonho tão esperado.